A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou na sexta-feira, dia 25 de agosto, o primeiro seminário da APAI de Jaraguá do Sul. O tema foi autismo e a inclusão social. O proponente do evento foi o deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Alesc. O parlamentar destacou a importância do evento. Nós procuramos difundir cada vez mais conceitos de alto nível. É o que o pessoal precisa. Os casos estão cada vez aparecendo cada vez mais. Os diagnósticos têm sido feitos. Têm evidenciado carências, inclusive no tratamento, na formação de equipes multidisciplinares, que são condições ímpares, condições obrigatórias para um bom desenvolvimento, um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, para um bom desenvolvimento e inclusão social das pessoas com transtorno de espectro autista. A secretária da APAI de Jaraguá do Sul, Sabrina Chapo, enfatizou a necessidade de ampliação do debate sobre o tema. Dentro da APAI de Jaraguá do Sul, nós estamos cada vez ampliando mais e mais o atendimento autista, trazendo essa capacitação e esse conhecimento para os nossos técnicos, para que a gente consiga evoluir nesse tratamento cada vez mais adequado. E trazer para Jaraguá do Sul é trazer para toda uma região. Nós estamos aqui com vários técnicos de toda a nossa micro região. Então isso é trazer conhecimento. O deputado Antídio Lunelli, do MDB, prestigiou o evento. Ele manifestou preocupação em relação à quantidade de pessoas diagnosticadas com o transtorno. Nós temos uma pesquisa hoje analisada, onde que aponta para que nós temos hoje uma média de 5% das pessoas com problema com deficiência nesta questão. A programação do seminário reuniu diversos profissionais. A psicóloga Ana Carolina Wolf Mota apresentou um painel sobre autismo, inclusão e anticapacitismo. Para ela, a educação é essencial no tratamento do transtorno. O tratamento do autismo é pela via da educação, mas não só a educação do autista, e sim a educação de quem não é autista, porque a gente precisa se educar para conseguir garantir também o acesso, inclusive as pessoas autistas na sociedade. Essa é a ideia. E a gente precisa ter realmente uma mudança na compreensão social, na consciência das pessoas, para que pela via da educação, da conscientização, as pessoas consigam realmente desconstruir os seus capacitismos internos e esse capacitismo que ainda é estruturante da nossa sociedade. O seminário foi encerrado com palestra de Cindy Dalfovo, diagnosticada com autismo aos 34 anos. Ela falou sobre a experiência de se adequar ao convívio social e as atividades gerais. Eu cresci, me desenvolvi muito isolada. Eu sentia, as pessoas me chamavam de esquisita, diferente, diziam que eu vinha de outro planeta. Eu tenho aquele perfil, eu consegui me formar em direito, apesar de que não tão cedo, né? Eu tenho uma filha, tenho um casamento, um relacionamento estável. Cindy também destacou o quanto foi libertador ter o diagnóstico de autismo depois de tantas dificuldades. O diagnóstico me permitiu que eu comecei a ter contato, comecei a ter contato com outras pessoas, outros autistas, adultos, comecei a ter contato com pessoas incríveis como a Ana Wolf, que começaram a trazer essa outra visão do que é autismo, do que me faz diferente. Eu consegui trabalhar com isso, me deu vontade de viver. O seminário em Jaraguá do Sul reuniu psicólogos, agentes políticos, professores, autistas e familiares no auditório do Centro Empresarial do município, que ficou lotado. Obrigado. 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 Obrigado.